Mãe, minha querida e companheira Eu vou te adorar a vida inteira Você me ensinou como viver E de coração confesso, nunca quero te perder Relembro os velhos tempos de criança Você sempre sorria e me dizia Que eu era importante em sua vida E hoje me ver tão crescido Mais criança ainda sou Ah, minha querida e companheira Vou te amar a vida inteira Isso faz tão bem pra mim Ah, minha adorável conselheira Minha amiga primeira Você é todo o meu poder Às vezes quando surgem os problemas Você sempre me ajuda a resolver Você, mamãe, é minha confidente Você faz a minha mente Na realidade crer Mãe, você pra mim é uma luz Que brilha em meu caminho e me conduz Assim posso seguir meu rumo certo Você sempre está por perto Com certeza sou feliz Ah, minha querida e companheira Vou te amar a vida inteira Isso faz tão bem pra mim Ah, minha querida e companheira Minha amiga primeira Você é todo o meu viver Ah, minha querida e companheira Vou te amar a vida inteira Você é todo o meu viver Ah, minha querida e companheira 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 Obrigado.